Quando eu pego na viola Eu não digo, eu jurei no revelar Ela é matugocente, nascida em Cuiabá Foi daqui muito distante que começo a me alembrar O jeitinho da cabocla, do teu modo de falar Conquistou meu coração, com o teu lindo olhar Compreendo ela essa morena, nascida em Cuiabá Já tive muitos amores, mas igual essa não há Não sei porque gostei tanto, dessa morena de lá Hoje eu vivo cantando, somente pra disfarçar É lembrando a morena que eu deixei em Cuiabá Não consigo te esquecer, por ti eu vivo a penar Por contar tanto de ti, e não poder te amar Teu coração é de outro, como eu não posso te dar Aqui deixo meu adeus, morena de Cuiabá